Música Quero te levar também Vou te levar além Do céu onde eu possa viver Que a estrela mais luta é mesmo você Vou te levar além Do céu onde eu possa viver Que a estrela mais luta é mesmo você Música 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 Suba o monte ouça o vento chamar pelo teu nome Sou eu a gritar que eu te quero e como quero Feche os olhos e sinta o amor Por saber o teu corpo e minhas mãos Tão, tão perto o rumo já posso te alcançar Embora daqui eu vou Quero te levar também Vou te levar além Do céu onde eu possa viver Que a estrela mais luta é mesmo você Vou te levar além Vou te levar além Do céu onde eu possa viver Que a estrela mais bonita é mesmo você Me faça sorrir Me faça sorrir Ao farol do teu olhar Maior que o sol Bem maior que o sol Vou te levar além Vou te levar além Do céu onde eu possa viver Que a estrela mais bonita é mesmo você Música